Agora do WhatsApp 991 11 14 43, o seu recado chega aqui no telão e eu fico muito feliz, é, ele tá aqui hoje viu Gabigol, se você quiser colocar a trilha dele aí, ó, o estagiário do Lamonier, ele tá aqui hoje, é, pode colocar aqui, põe a trilha dele aí, vou homenagear ele aqui, que ele vai ficar comigo no estúdio aqui, ó, cadê Gabigol? Ah, então depois, depois ele coloca a trilha, vamos fazer homenagem pra ele aqui, na volta de bloco, prepara aí, 991 11 14 43, boa tarde Nico, eu sou de GV, mas moro em, Philadelphia, ô Elson, eu tenho um amigo em Philadelphia, ele está em, é Philadelphia que ele mora? Não é não, não é não, desculpa, desculpa Elson, mas eu tenho amigo lá, porque eu sou de Valadares, certamente lá em Philadelphia tem, o outro que eu me referi tá em Pennsylvania, é o Andy, o Andy tá sumido, olha lá, ele mora em Philadelphia, nos Estados Unidos, te assisto todos os dias, você é o melhor apresentador, muito simpático e muito bem humorado, o Brasil precisa muito de pessoas assim, pra nos fazer sorrir, um abraço, você é 10! Eu sou 10, eu sou 10, é 10, é 10, Jarão? 10, 10 não, rapaz, 10, 10, 10, 10, o Lamonien não sabe inglês, ai, até muito é, achei que eu tava vindo embora, tamo junto, Elson, Elson! Ele podia mandar a Camila trazer um negócio pra mim lá, o telefone, hã? Camila, achei que dia, hein? Nossa! Segunda, já volto a trabalhar? Misericórdia! Próxima! Oi, Nico, boa tarde! Tudo bem? Tivemos o privilégio de encontrar essa preciosidade de hoje, excelente profissional, que ajuda a tornar seu programa cada vez, cada dia, mais mil. Marisa de vermelho e Daísa de, é, floral. E no meio ele, Roberto Tomás! Por que que o Tomás espichou a cara desse jeito, hein, Jarão? Hã? Fez, ele fez plástico? Ele fez plástica no rosto? Lamonien falou? Fez não, rapaz? O Tomás pôs botox, gente! E tem o, ó, entra no Instagram do Tomás, hein, esqueci, fala o Instagram dele pra mim, Jarão! Roberto Tomás TV? Roberto Tomás TV! Entra aí pra vocês verem ele brincando com o Canidia, ele fazer a misura com o Canidia lá, o cachorrinho dele. Tomás é dos nós, rapaz! Um beijo, obrigado, viu, meninas, pelo carinho com essa fera aqui. O Tomás é, tem uma relação de amizade muito forte com ele, né? Eu comecei na TV, ele foi meu editor-chefe no Cidade Alerta. Me ensinou muita coisa de TV, o Tomás de Fera. E é apresentador também dos Bruto, né? Próxima! Boa tarde, Nico! Sou o Diego do Bairro Palmeiras, que tá sumido, hein, Diego? Rapaz! Gostaria que você mandasse um abraço pra minha esposa, Estefânia, pra minha filha, Alice, e pra minha sogra, Marinete. Deus abençoe sua vida! O cara é esperto, né, pai? Manda um abraço pra sogra. Ah, o Diegão é velhaco, viu? Você lembra dele, Jairão? Lá, quando a gente ia comer o pastel, parava no estacionamento, ele que manobrava o nosso carro. Mas cobrava! Não, não... Tô mandando um abraço, negócio de graça aqui, não. Alô, Diego! Não me abandona, não! Próxima! Boa tarde, Nico! Sou a Andreisa, do Nova Esperança. Tô aqui ligadinha no programa que é sensacional todos os dias. Estou trabalhando, mas minha amiga Isaura, agora, trabalhando mais ela, né, junto com a amiga Isaura agora. Todos os dias, você vai ver-nos aí no Balan Geral. Quando dá 11 horas, minha amiga fica doida a mandar mensagem pro beijê. Ela é sua fã e eu também. E o que é isso que ela tá segurando ali, Jairão, no meio do mato? Aquilo é que as cabaças que você tem de cortar e comer... É bom! Na roça, você parte lá, a cabaça, menino, de pegar água lá no rio, quando os rios não eram contaminados e quando tinha água, né, que hoje não tem água, mas não. Aí você enche aquilo de canjequinha lá, Mania, com costela. Cê tá doido! Um beijo pras meninas! Elas me amam e eu também amo vocês. Tá ok? Próxima! Boa tarde, Nico! Você anota... Não, 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 não. Josué tá aqui hoje. Você anota... Ah! Ele tá aprendendo. No intervalo, eu vou ensinar ele. O melhor da tarde! Gostaria muito que mandasse um abraço pra minha irmã, Delfina. Eu vou mandar, ué! Ô, Delfina! Beijo pra você! Seu marido, Ednilson. Alô, Ednilson! Tamo junto! E sua filha Maria Emília, que não perde um programa. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Todo mundo ligado no BG. É pra todo lado que eu vou. A pessoa fala... Eu tô te assistindo. Moro no bairro São Paulo. Abraço que Deus continue te abençoando. Eu tenho uma amiga no bairro São Paulo. Tem um tempão que ela não manda mensagem aqui. Será que mesmo? Hã? É... Me convidou pra um café lá, Dila. Esse café nunca ficou pronto. Não tá vendendo café mais em Valadares, não. Hã? Hã? Tem mais de três anos que tá marcando um café lá no... Ô, Dila! Pelo amor de Deus, zé! Daqui a pouco tem mais mensagem no 9, 9, 11, 14, 43. N0!